Oi pessoal, tudo bem? A gente é sempre muito bem recebido aqui na Flex e hoje a gente tem uma novidade que é o cafezinho, né Dani? Sim, um cafezinho especial, direto do grão, feito na hora. Além disso, também para vocês virem experimentar. E para quem é fã de café, gosta de conhecer mais sobre grãos, né? Eu sou uma fã de café também, sempre estou procurando novidades, assim, nesse sentido, né? Grãos, experimentar, né? Provar, porque tem os cafés mais fortes, né? Mais suaves. E esse aqui, Dani, vou até provando aqui enquanto tu conta para a gente. É um café muito saboroso, muito aromático. Nós temos aqui para venda, né? E temos também para servir para os nossos clientes. E ele é um café onde ele passa, então, por uma pontuação nacional, onde comprova a qualidade desse café. Tu acredita? Acredito, Dani, porque realmente está muito saboroso, muito gostoso. Eu, particularmente, achei ele suave, mas realmente bastante aromático também, né? Aprovado! Que bom que tu gostou! Então, fica o convite para vocês virem conhecer, provar o nosso cafezinho. E aí, a gente, né? De quebra, trouxemos aqui mais alguns suplementos, né? Que a gente vai trazer, então, dicas aí, para você que gosta de se alimentar bem, né? Manter uma qualidade de vida elevada, né? E a gente, então, trouxe alguns suplementos aqui que também têm a ver, né? Com cafeína, com atividade, né? Neurocerebral, digamos assim. Com certeza! Então, além do café, que a gente já sabe que ele tem muito essa questão do foco, né? Ele ativa a nossa concentração. Eu trouxe também uma outra dica para vocês de um outro suplemento, que é o Alpha-GPC. Ele também é um suplemento que atua também como protetor neurocerebral, evitando, então, a degeneração, que seria doenças neurodegenerativas, né? Então, ele ajuda também, além disso, na parte de antioxidante, melhorando também foco, concentração, evitando também que possa ter problemas de doença de Alzheimer, que é a questão da memória. Então, ele é um suplemento bem interessante para vocês terem no dia a dia de vocês. Até pensando em crianças, assim, né? Cada vez mais a gente tem visto, assim, crianças com déficit de atenção mesmo, né? Então, daqui a pouco, isso também pode ser um produto indicado, né? Com certeza. Como ele é um produto natural, né? Ele é extraído de uma planta, em sua dosagem certa, pode ser utilizado também para crianças. Legal, Dani. E aqui a gente também, né, tem uma linha, assim, onde a gente preza muito pela saúde, né, cerebral, mas um pouco mais voltado para a questão da ansiedade, né? Porque hoje a gente é democional também, porque, principalmente, né, nesses últimos anos aí foram muito difíceis, né, para o mundo todo, literalmente, e cada vez mais a gente tem visto se manifestar, né, depressão, ansiedade. Então, esse aqui também é um produto que vai auxiliar, né? Sim. Hoje, cada vez mais os quadros de depressão, ansiedade, problemas de síndrome do pânico, né, problemas emocionais estão vindo à tona, não só perante a pandemia, mas também perante a época que estamos vivendo, onde as pessoas estão se alimentando muito errado. Aumentou as indústrias, né, os alimentos industrializados, isso também reverte em doenças de ansiedade, depressão, né, por falta de nutrientes nos alimentos. Então, hoje, nós temos aqui esse suplemento que lhe ajuda, nesse fator, a controlar essa ansiedade, evitando que possa piorar para um nível de depressão. Então, ele é um ansiolítico natural. Hoje, muitas pessoas tomam ansiolítico para controlar a compulsão alimentar também. Então, ele também, de uma forma natural, pode ser utilizado sem causar danos, né, que seria a contraindicação, né? E ele é um produto, assim, que vai consumir diariamente, não é só para os momentos de emergência, digamos assim, é importante ter uma constância, justamente para fazer uma prevenção, né? Isso. Ele é um produto de uso contínuo. Ele também não tem contraindicação, né? Ele é um produto natural, extraído de uma planta. Então, tu pode fazer o uso todos os dias. E aí, tu vai estar evitando, né, essa piora também da ansiedade, da questão de emocional, evitando também casos de compulsão e depressão. Então, tu pode ser utilizado todos os dias. Sim. Perfeito. E nessa mesma linha, a gente traz aí o Relaxar. Adorei esse nome já. Depois do cafezinho, eu também vou querer um Relaxar. Sim. Esse é um outro produto bem interessante, porque na fórmula dele, é bem como fala o nome, Relaxa. Ele é para acalmar. Também ajuda a controlar a ansiedade, mas principalmente para elevar os níveis de neurotransmissores do bem-estar. te deixar confortável, te deixar com bem-estar, né, como se fala. E nessa mesma linha, a gente tem um que eu achei bastante curioso também, porque eu sou bastante fã do maracujá, né? Suco de maracujá, chá de maracujá. Isso. Nessa linha, então, seguimos com a Crisina, que ele é vindo da extração da folha do maracujá. Hoje se usa muito a passiflora, né, que também é do maracujá, mas esse aqui é uma outra parte do maracujá, um ativo dele, que também ajuda a acalmar, ajuda como ansiedade natural, mas principalmente também para ajudar no sono. Muitas pessoas hoje com problemas de sono, então pode ser utilizado também antes de dormir. Realmente, assim, eu estou precisando, porque a gente vinha até comentando, né, conversando sobre o assunto aqui nos bastidores, e muitas vezes, por mais que a gente consiga ter ali um horário, né, seis, sete, até oito horas de sono, que é o recomendado, né, muitas vezes esse sono não é reparador. Então, muitas vezes eu acordo me sentindo indisposta, como se ainda estivesse cansada do dia anterior, né, então, durmo bastante, né, o horário ok, mas não consegue, de fato, acordar disposta, né, como se, de fato, tivesse descansado, né. É, o que acontece é que existe o ciclo circadiano, que é o nosso corpo, ele é de acordo com o dia, e aí, conforme vai baixando o sol, nós devemos cuidar para ir diminuindo tudo que vai nos deixar ansiosos, né, nos ativar, devemos fazer o efeito reverso, para acalmar, e aí, muitas vezes, ficamos no celular, e aí, vai deixando a gente acordado, e aí, ele ajuda nessa questão, a diminuir essa questão da ansiedade, nos acalmar para ir, já ajudar no sono, né. É, a gente é fã do café, mas tudo em excesso também prejudica, né, então... Para tudo existe um horário, né. Exatamente. Para tudo existe um horário de consumo, se tomar café à noite, provavelmente vai te deixar muito ativo para dormir, e vai tirar o teu sono, então, no máximo, até as seis horas da tarde, é a indicação de qualquer coisa que vá ativar, né, o foco, a concentração, e ao contrário disso, a partir das seis horas, é o efeito reverso, para acalmar. Sim. Perfeito, então, a gente convida vocês a virem visitar aqui a loja, né, e tomar esse cafezinho delicioso, e conhecer aí todos os produtinhos, né, que tem a granel, os suplementos, né, tem tanta coisa aqui, Dani, que a gente cada vez vai trazendo para vocês aí, novidades, dicas, né, assunto não falta, né, Dani? Sempre tem assuntos, sempre tem dicas e produtos para vocês. Então, fiquem acompanhando a gente aí. Abraço, pessoal, até a próxima!